A presidenta Dilma Rousseff visitou nesta quinta-feira trechos das obras da Ferrovia Norte-Sul em Goiás. Ela desembarcou na base aérea de Anápolis e seguiu para o canteiro de obras próxima à cidade. A presidenta Dilma percorreu cerca de cinco quilômetros em uma espécie de locomotiva aberta para chegar ao ramal Ouro Verde, Anápolis, onde foi recebida por engenheiros e trabalhadores da obra. Acompanhada pelos ministros do transporte, do planejamento e autoridades locais, ela visitou o chamado Túnel 2. Esse trecho da ferrovia tem 855 quilômetros de extensão e 95% das obras já estão concluídas. De Anápolis, a presidenta seguiu de helicóptero para a cidade de Goianira, onde participou de uma reunião de trabalho com responsáveis pela obra no local. Durante a viagem, apesar da chuva, a presidenta Dilma pôde observar do alto trecho em construção da Ferrovia Norte-Sul, que liga Ouro Verde em Goiás à Estrela do Oeste em São Paulo. São 680 quilômetros de extensão, 23% das obras estão concluídas. Durante a reunião em Goianira, a presidenta recebeu informações dos técnicos sobre o andamento do projeto, que prevê neste trecho, investimento de 2,7 bilhões de reais até 2014. Antes de retornar à Brasília, a presidenta Dilma conversou com os jornalistas sobre a viagem de trabalho. Como vocês sabem, nessas viagens de trabalho que eu estou fazendo, eu fiz já lá em... já olhei a transnordestina e a interligação de bacias, né? Nessas reuniões, nós fazemos uma avaliação do estágio das obras. Acabei de fazer uma reunião com todos os empresários que participam dos trechos. Tanto da parte de Aguiar Nópolis até Palmas, como que está quase concluindo, né? Está no fim a conclusão, como do trecho também que vai ali, que vai de Palmas a Anápolis e de Anápolis que vai chegar lá em São Paulo em Estrela do Oeste. Essa ferrovia, para nós, no Brasil, não só aqui para o governador Marconi Perillo, nem apenas para o governador Siqueira, ela é uma ferrovia estratégica para o país. Para vocês terem uma ideia, nesses trechos ela vai passar por Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Mas ela não para em São Paulo. Nós pretendemos, nesse período do meu governo, que vai até 2014, nós pretendemos estar com ela funcionando, ou seja, com locomotivas e trens transportando cargas e pessoas de Estrela do Oeste até lá em cima em Açailândia, no Maranhão. É isso que nós queremos. E deixaremos sempre os projetos para a continuidade dela, até Rio Grande, até o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, é como se fosse a coluna vertebral do Brasil que nós estejamos construindo. Daí a importância dela, daí a importância da gente vir cá, fazer uma reunião de trabalho no lugar. Vocês podiam perguntar para mim aqui, você podia fazer essa reunião lá em Brasília? Olha, podia até fazer a reunião em Brasília, mas o que nós percebemos é que ela não é tão real, ela não é tão efetiva. Quando nós chegamos aqui, falando com o governador, falando com o prefeito, mas, sobretudo, conversando com os empresários responsáveis por cada trecho, porque é esse o nosso objetivo aqui, ela não é uma visita política, é uma visita de trabalho. O que nós descobrimos? Nós descobrimos o que está faltando, o que pode ser solucionado, que nós temos de tomar alguma medida, que tem, porque nós temos um objetivo. O que é que nós queremos com essa visita? Você sabe o que é? É fazer que o trem saia daqui, ali de Anápolis, chegue lá em cima, em Açailândia, levando carga, levando o que há de mais rico aqui nessa região. Porque vamos reconhecer uma coisa. Goiás e Tocantins, estou falando desses dois estados, mas podia também estar falando do Maranhão e por todo o trecho que essa rodovia passa. Tem riquezas enormes. É uma das fronteiras agrícolas desse país, tem uma grande produção de grãos, de alimentos, e tem minério e agora também agrega valor. Eu vou referir aqui a fábrica que nós sabemos... Está aqui perto, não está? A fábrica da Hyundai está aqui perto. É para lá. Agora me perdi na direção. É para lá. Isso significa o que nós queremos? Nós vamos sair pelo porto de Itaqui. Mas no futuro não vai ser pelo porto de Itaqui. Nós podemos saber ser também... No futuro, o que eu estou falando é 2013 e 2014. Nós vamos sair pelo porto de Santos. Ou nós podemos continuar e chegar, a partir de 2015 e 2016, de chegar até aos portos do sul do país. Então, é algo que, para mim, é um dos momentos importantes. Eu saio de Brasília e venho aqui porque eu acredito que essa é a forma de fazer com que isso se acelere, com que isso se realize e com que isso se multiplique. Vocês me chamaram aqui. Não é para vocês escutarem isso. Eu sei disso. Na outra vez, lá em cima, eu disse para vocês... Não eram os mesmos, né? Mas eu estou vendo algumas caras parecidas. Não vou dizer quem. Eu disse para vocês o seguinte, se eu cair na besteira de falar uma coisa que não seja dessa obra, vocês não põem a obra no jornal. E eu quero... Não, eu estou contando para vocês a minha estratégia. Depois vocês contam para mim as suas. Eu tenho hoje um objetivo. Eu quero alertar o Brasil que nós voltamos a investir em ferrovia, que essa ferrovia é crucial para esse país crescer, que ela beneficia estados importantes da federação e quando beneficiam estados importantes como Tocantins e Goiás, beneficia o conjunto da federação. Agora, ai de mim se falar outra coisa. Ai de mim. Vocês não me perdoam. Presidenta, presidente, dentro da área da obra da construção da... Deixa ele... Como? A área ambiental, por exemplo... Hoje, inclusive, nós definimos que uma das questões essenciais dessa obra é atender os requisitos ambientais impostos pelo Ibama. O ministro foi enfático nisso, eu fui enfática nisso, todos os governadores estão mobilizados nisso, tanto é assim, que uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi essa compensação ambiental que garantiu uma área de preservação importantíssima. E me mostraram hoje como aqui é um lugar com potencial hídrico fantástico. Como é que chama, governador? Cumeira das águas. Cumeira, eu gostei da comeira das águas. Caixa d'água das águas. Que desce água para todos os outros estados desse país. Então, isso, para nós, é um valor e é uma riqueza, principalmente, nas vésperas do Rio Mais 20. Agora, você pergunta a Copom, e vocês vão me desculpar, mas eu estou com fome. Hoje, a Ata do Copom disse que o Brasil caminha para um patamar de juros semelhante ao que já teve passado. Eu vou te responder uma coisa que eu disse lá na Alemanha. No meu governo, fala sobre juros, o ministro fala sobre juros, política monetária. O ministro do Banco Central, Alexandre Tombini. Um beijo, professor. Um beijo, professor. Você acompanhou a conversa entre a presidenta Dilma e os jornalistas sobre a viagem de trabalho a Goiás. A entrevista aconteceu logo depois da visita aos trechos das obras da Rodovia Norte-Sul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.